Oi, pessoal. Hoje eu protocolei aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre um projeto que acaba com a firma reconhecida e a cópia autenticada em todos os documentos que forem entregues para a Prefeitura de Porto Alegre. Com isso, quem precisar pedir um alvará ou qualquer outro processo na Prefeitura ou em qualquer órgão do município não vai mais precisar gastar com cartório para reconhecer firma ou autenticar cópias. Isso significa mais economia, menos burocracia e menos tempo perdido pelo cidadão na sua relação com o município. É o chamado princípio da boa-fé. O governo tem que acreditar no cidadão e só vai pedir esses documentos quando tiver algum sinal de que há uma falsidade, o que é raro, é em poucos casos. Hoje, o sistema que nós temos acaba punindo o bom cidadão que tem que provar que não está agindo de má-fé. Com esse projeto, é menos burocracia, mais economia e mais respeito ao cidadão pagador de impostos.